A polícia militar foi acionada por um agricultor por volta do meio-dia desta segunda-feira. O agricultor Ivo Facim acabou encontrando o corpo de Eider Martins Rodrigues, 34 anos, no Milharal, em sua propriedade na comunidade de Independência. Escutei na rádio que tinha sumido o rapaz, e daí inventei, digo, vou dar uma procurada, ajudar um pouco, daí subindo, vi o vestígio. Porque conhece bem a região, sua propriedade, obviamente, veio caminhando e acabou encontrando. Isso, ele viu o vestígio que entrou no Milharal ali. O corpo foi encontrado por agricultores aqui neste Milharal, a cerca de 4 quilômetros da comunidade de Independência, mais ou menos no meio do trajeto entre a área urbana de Pato Branco e a comunidade de Independência. E em linha reta, por aqui, devemos ter algo em torno de 2 quilômetros do bairro São João, onde a vítima residia. A Polícia Militar isolou a área e acionou a criminalística que fez o levantamento do local de crime. O soldado PM Silveira falou sobre o quadro encontrado pela Polícia Militar. Quando a equipe se deparou aqui, se deparou com o corpo decúpto dorsal, nas vestes vermelhas, aparentemente uns dois dias já o corpo está aí no local. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar o homicídio, motivações e forma como o Edir foi assassinado. A família estava procurando por ele desde a madrugada da última sexta-feira e a preocupação era grande com seu bem-estar, principalmente depois que receberam de forma anônima alguns áudios em que uma voz anunciava o piora. Ele saiu sexta-feira na parte da manhã de casa. E pegou uma sacola, colocou um pouco de roupa dentro e subiu para a casa da mãe dele. Aí de lá ele foi no bar e ficou bebendo durante o dia todo. Até quatro da manhã foi o que falaram, que viram ele sair do bar. E até então a gente não tem mais notícia dele. A gente passou depois procurando, eu e a mãe dele, a irmã dele, a Patrícia. E a gente está nessa, desesperado, porque todo mundo está procurando. Já tinha acontecido isso antes, ele sumir e depois de alguns dias retornar? Não, nunca aconteceu. Ele sempre, ele saía para os bar, mas ele sempre voltava lá na mãe. Sempre ia para casa. Durante esses dias ele não passou na sua mãe? Não, ninguém viu ele. Depois de sexta ninguém viu ele mais. Infelizmente a esperança da família de encontrar o familiar vivo não se concretizou. A julgar pelo estado do cadáver, provavelmente ele foi morto na madrugada de sábado ou durante o dia de sábado. Mas apenas o laudo pericial poderá trazer mais informações sobre a forma como ele foi assassinado e o horário aproximado do crime. com o crime. Obrigado.